E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay lendário, FIFA 19, o clássico dos times da seleção, os jogadores que estão aí representando o que há de melhor no futebol mundial, né? Pelo menos é o que eles conseguiram conquistar esse ano de 2018, então nada melhor do que o melhor clube do mundo, o atual campeão mundial, recém-campeão mundial, Real Madrid, acho que pela sétima vez, velho, é coisa de louco, né? Contra o atual campeão mundial, a França, né? De seleções, né? Então o campeão mundial de clubes contra o de seleções, é esse o jogo que vamos fazer aqui. Se não tiver o governo, não é meu? Vou jogar com o Real Madrid, talvez eu faça, vai depender da galera se quiser, né? Claro, um jogo de volta, jogando no pés, com a França, com a França, contra o Real, mas vai depender de vocês. Lucas Mollet e Antonini Griezmann, esses são os personagens aí, né? Que dizem que são os caras do jogo. E eu digo pra vocês, né? É final de Copa de 2018, Croácia vs França, é exatamente o cara da Copa. Acho que o embateu foi mais personagem que o Griezmann aí, né? Na Copa de 2018, mas também foi um jogador decisivo, importantíssimo, para o título mundial da França. Cara, vai ser aquele jogo mais final de ano, né? Despojado, a gente vai brincar, sem aquela neurose que tem que vencer. Vai ser um jogo de gigantes, obviamente. Vou jogar, eu vou ir pra cima como sempre vou, e vamos ver, é claro, como a França irá se comportar. Essa vai ser a partida de hoje, já agradecendo demais toda a companhia de vocês, desde sempre, é claro. Já mais um ano, né? Mais um ano juntos, beando aí já. Hoje é dia 23, né? São aqui 21 horas, gravando esse vídeo aqui. E já está beirando aí, né, o Natal, né, cara? Então, talvez seja o último vídeo aí, né, antes do Natal. Só posso desejar um Feliz Natal para todos vocês, que comemorem juntos com suas famílias, com seus amigos, pessoas que vocês gostam. E tudo de melhor, claro, tudo, tudo de melhor para vocês. Que vai ser 2019 um ano, o ano vai ser tudo nosso. Está valendo, começa Santiago Bernabéu, tocando bola, reconhecendo o gramado. Vamos lá, hein? Aí está o Toni Kroos, que é o cara que merra passes. Bocando com muita qualidade, com muita habilidade. Tentando chegar, tentei bater ali, o cara travado, mas a jogada continua. Ajeita, bate pro gol, passou, bateu na trave. A primeira investida de feras foi pra trave, meu irmão. O jogo começa nesse nível. E aí, Griezmann, com a bola dominada. Vem agora o França. Pode ser o contra-ataque em velocidade. Com muita velocidade, a França chegando. Bateu em cima do jogador, apertei o botão aqui pra dar aquela, né, cortada. Acho que foi o Sérgio Ramos. Uma bola de três dedos do Griezmann ali, velho. Já tinha direção ali no canto do Courtois. E assim começa o jogo, hein? O quê? Bom, descanteio, bola parada pra França. Aquele cruzamento com força. Bola! Meu Deus! É, é, é. Só nesse nível aí. E aí está o goleiro belga. Que também foi eliminado na final aí, na semifinal pra França, a Bélgica, né. Então aí tem muitos jogadores aí que querem um gostinho aí de... Não digo vingança, né, mas, vamos dizer assim, revanche. Então peda lá pra cima do Bartolo. O Bartolo já fez a marcação e corre com velocidade com o Casimiro. O Casimiro que também foi eliminado. Mas foi eliminado pela Bélgica, Brasil. Então vai ver com a França. Vai chegando. Nem tava quase o mesmo jogo também contra a Bélgica. Aí Karim Mbappé, velocidade. É rápido, é difícil de marcar. Passou de novo. É muito rápido. Dominou, bateu pra área. Sofro pro meio da área lá, quase. Ainda pega a França a bola. Domina aí com o Giroud. Arruma, bateu o Giroud! É, meu irmão. Começa com muita fre... Muito frenético o primeiro tempo, os primeiros minutos. Eu tive uma bola na trave lá. Botei lá na trave lá do... Do Lohy. E agora a França tá vindo com força, hein? Mais uma bola pro gol! Que isso, Bart. Que isso, Bart. Tranquiliza. Tranquiliza. Bota a bola no chão. Domina. A França tá nitidamente fazendo marcação alta ali, né? Tá vindo, marcando minha saída de bola. Karim Bezemar. Karim Bezemar que também tem uma vontade louca de ganhar na França, né? A França sabe. Opa! Eita! Nós foi na bola bonita. Marcação de João deu falta. Gostei. Não era falta. Segue o fluxo. Não consegui. França cheia de habilidade, mas ó... Não tocou marcação alta, mas... Se der um mole... Nós vai! Nós vai! Casimiro. Bola dominada. Trabalhou com o Lucas Modric. Aí tentei tocar na frente ali pro Benzema. Segurou o Lohy. Tocou a bola. Fechado no meio de campo. Quem tá com a bola dominada agora é a sessão da França. Tocando bola. Não foi nada. Caiu. Não deu nada. Trabalha com velocidade. Faz essa bola girar. Agora Gerd Bale. Passou o Marcelo. Cruza. Tentei botar pro meio. Chegou a marcação. É a torcida do Real Madrid. Muito legal, né? E aquela bola do Giroud. Terceira defesa aí do jogo aí do Courtois. Courtois terceira, hein, brother? É... Tão vindo pra cima. Bola pra área. Chega que chega. Aperta, aperta a saída. Aperta a saída. Modo lendário. Olha só. Tentei dar o corte ali. Fui em seco, hein. Pode ver como eles estão no alto nível. E vem a França. Abriu o espaço. A bola é pra o Griezmann. O Griezmann vai tentar cruzar. Chega a marcação. Vem esse canteio. A França. Aí mostra um pouquinho da torcida da seleção francesa. Cruzamento aí. Bola parada. Mais uma vez pra... A França. Tentou ali... O Donatello. Exatamente. Mbappé. Um gol parecido. Parecido eles fizeram aí no Uruguai, se não me engano. E no Brasil também. No Uruguai, no Uruguai. No Brasil não. Tudo confundindo. Brasil. Levou um gol parecido também, só que foi da Bélgica, né. Essas bolas assim que eles chegam do nada. Vamos tocar a bola. Mais uma investida aí na França. Vamos contando. Tá saindo os passos que eu não quero, cara. Muito profundo. Tentando tomar uma jogada. Mas eles estão fazendo o corte muito bem ali no meio de campo. E vem mais uma bola pra minha área. Tira daí o Bartola. Trabalha com o Lucas Vazquez. Chega a marcação. Faz aquela bola girar. Tenta abrir um espaço. Coloca lá em cima. Com calma. Lucas Modric. É o cérebro do time. Toca com o Tony Kroos. Que dificilmente é um passe. E aí o Bartola não é o Tony Kroos. E é um passe menos de um metro. E vem a França. Tentando aumentar o contra-ataque na velocidade aqui pela ponta esquerda. Vem a cobertura boa, bem feita ali. E trabalha. Moleque liso na habilidade. Troca pra Casimito. Casimiro abalha a bola com o Bezema. Tentei botar na frente. Pra o Bale. Mais uma vez o passe errado. Olha que bola perigosa. Vem a França. Vem com o Giroud. Tocou pra baixo. Cortou. O Giroud não se garantiu na velocidade. Tentou deixar o Giroud. Opa, 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 opa. Vem a França. Bola perfeita, hein? Olha, por que falar, hein? Só times alto nível, né, cara? São dois times de alto nível. Vocês podem perceber. Os carrinhos milimétricos. E o contraque rápido agora. Vamos lá, Gatmeio. Na cara do gol, Gatmeio. É pra bater. Ajeita o corpo. Opa. Ô, professor. Tudo bem que tu não quer dar falta. Mas essa aí foi nítida, hein? Pernalte nítida, brother. Não tinha nada que impedisse de bater algum gol ali. Se não fosse uma cutucada por trás. Vamos lá. Trabalha, batalha, habilidade. Bata na... Olha o gol. Alamadria, alamadria, alamadria. Sabem de quem? Tony Cross. Tony Cross. Que golaço, brother. Que golaço, meu irmão. Pra que o cara quer um pênalti, mano? Pra que você quer um pênalti, meu irmão? RBX colocada. Clássica, clássica. Que bola bonita. Olha lá só. Recuperei. Olha como eu triangulei. Olha que bola. Pô, cara. Foi de perto, cara. Como é que eu tirei essa aí, hein? Que golaço, molecada. Que golaço no meio de quatro franceses. A bola linda, linda. No capricho. Esquece o pênalti. Porque o pênalti até foi enterrado. Mas essa aí é de matar qualquer um. 1x0 para os merengue. 1x0 para o Madrid. Tocando de bola a França. Matar na frente. O jogo tá bonito. Tá rápido. Tá lá e cá. Tá emocionante. Vem a França com uma bola pra área. Tentaram várias vezes. A bola não entrou. Teve pênalti não marcado. Isso tudo. Isso da partida. Embaixo tá lá pro Gareth Bale. Bota na velocidade que ele pega. Segura o Gareth Bale. Não saiu. Na habilidade. Aí não deu. Deu pra dominar. Afasta. E a torcida gosta. Se desespera. A França. O Real Madrid vem pra cima. Jogando em casa. Quem segura os merengues. Tenta trabalhar. Tenta abrir espaço. Dá uma veste pro Bartola. É caixa. Opa, professor. Opa. Falta. Falta. Falta perigosa, hein? Foi daí que eu fiz o gol. O que vai cobrar a falta vai ser o Gareth Bale. Foi até um pouquinho demais de trás que o gol entrou, hein? Só que foi do outro lado. Tentar botar um capricho aqui. Mas acho que eu passei um pouquinho, passei um pouquinho, passei um pouquinho. Sabia. Tentei um pouquinho demais no botão de sensibilidade. E acabei isolado. Mesmo assim, eu acho que... Não sei. Tava muito no centro. Lá pra ter colocado mais pro canto. O goleiro ia pegar. Como se estivesse um pouco mais baixo. Tiro de meta pra França. Bordado no peito. Né? O escudo de campeão mundial de seleções. A seleção francesa. Com duas estrelas. Ali vocês podem ver. Acabou de aparecer ali. Bordado no peito. Atual campeão por quatro anos. Vai ficar com esse... Bordado aí. Com esse escudo no peito, né? De campeão mundial do último mundial. E o Real Madrid coloca de novo. Por mais um ano. O escudo. Tentar arrumar jogada aqui. Com habilidade. Com tranquilidade. Categoria. Bordado no peito. Bordado chegando em cima. Vai trabalhando. Vai batendo pro gol. Que golaço. Que golaço. E aquele gol, né? Cara. Tipo. Vamos dizer assim pra vocês. Trabalhado. Tocando bola, né? Que bizimar que é francês. Que ironia. Mas. Aquela movimentação envolvente. E uma batida seca, né? Forte no canto. Pelo que parece ali. O goleiro não tinha como pegar, né? Foi uma boa jogada, cara. Que coisa maneira. Tá bom. Bem trabalhada, né? Cara, a gente tá jogando contra a França. E olha ali. De primeira. Cheguei chutando, né? Eu não tinha ajuda. Pra vocês não terem muitas pretensões, né? A minha jogada, sim. Tava tentando abrir espaço. Pra poder deixar o jogador. É a melhor posição pra bater. Mas a bola caiu ali no canto certo. E agora, galera. 2x0. Se impondo em casa, né? Bola Madrid. Tá jogando em casa aqui. A torcida do Real Madrid deve estar feliz aí. Mas. Não reflite totalmente o jogo, né, cara? A França teve ótimas. Tá tendo ótimas jogadas. E vamos ver. Vamos tentar trabalhar com a maior qualidade possível. Vem a França de novo. A bola vem pra área. Tira. Daí. Já agiliza a Modric com muita velocidade. Vasquez. Trabalha. Real Madrid é forte. É perigoso. São os clubes. Os dois times. Não vou falar clubes, né? Porque tem um clube e uma seleção. Mas são os dois times que... Olha só. Opa. Já trabalha. Triangulação. Boa. Que bola passe. Bota de primeira pra... Ai, não acredito. Que golaço. Que golaço, meu irmão. Quando libera. Quando tira o monstro da jaula. Não tem como pôr de volta, meu irmão. Que isso, velho. Que golaço. Olha só. Olha o passe do Modric, velho. Três dedos. Toque de primeira. Meu pai do céu. Meu pai. Leandrário. A gente tá como? Liso, liso, liso. Nossa, meu pai. Olha só. Que isso. Cara, três toques. Um toque de três dedos. Um toque de primeira do Vasco. E um cabeceio tirando do goleiro do Karim Benzema. Pra dizer, meu irmão, não fui pra Copa, não me levou, mas ó. É, isso que é uma revanche, uma vingança. Olha, vingança não. Vingança nunca é em plena, mata alma e envenena. Pra cima deles. Pra cima deles vem a França. Vem a França de novo. Três a zero. É, não reflete, rapaz. Não reflete a França aqui de novo e é perigosa. Vai terminar já o primeiro tempo. Maestro do time. Mestre, o cara. Maestro. Luka Modric. Uma assistência. Que passe, velho. Que passe de três dedos. Velho lá do meio de campo. Quando acontece isso, eu fico feliz. Espetáculo. Jogo de final de ano. Tem que dar show, né? Tem que dar show. Vamos lá. Trabalha. O Benzema não é muito bom nesses passos aí, mas tem que botar na frente. Jogão de bola. Três a zero. Mas tem muita coisa pra rolar ainda. Muito jogo. Jogão. Não sai daí que tem muita coisa pra acontecer. Vem a França de novo. Batendo de onde pode. De onde há espaços. Aí o Gerru. Oliver Gerru ficou ali, né? Puts, mano. Como é que faz? Chutou forte ali. E ali mais uma vez, Courtois, pra mim, o melhor goleiro do mundo. Mais uma bola parada. Mais um escanteio pra França. Ajeita a defesa, Bartola. Não deixa ele vir, não. Bateu pro gol. Segura. Tranquilo. Segura. Ai, papai. Não, 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 não. Marca, 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 marca. Olha a França chegando. É gol. Dei mole. Dei mole, velho. Aquele passe tranquilo. Aquela relaxada. Que não pode dar. E aí o Oliver Gerru. Marcou o dele. Acho que na Copa também não marcou. Acho que ele e o Benzema, acho que não foi também. Mas nenhum dos dois, um indo ou não indo, nenhum dos dois marcaram o gol na Copa. Mas tudo bem. Caso à parte. Agora, olha o passe. Ih, rapaz. E ali, ó. Pogba tocou pro Gerru. Girru tirou bonito. A bola quase bate na trave e não entra. Mas meio que desequilibrado ali, conseguiu fazer aquela curva. Aí a bola entrou. E aí o jogo vai pra 3x1 no final, no tempo complementar do primeiro tempo. Muita coisa pra acontecer ainda, cara. Dei mole. Não pode. Um jogo desse tamanho. Não pode dar vacilo. Tudo bem que tá 3x0. Mas não pode. Vamos tocando bola, ó. Pra tu ver. Acabou o primeiro tempo. Esse gol pode ter dado um gás aí pra... Pouso segundo tempo pra França. Aí tá o cara que se fizer mais um, leva a bola pra casa. Karim Benzema. Espetáculos gráficos desse jogo. Espetáculo cenário. Espetáculo atmosfera. FIFA 19. PC. Tá jogando no Play 4, não. Tá jogando no computador. Gráficos ultra-sectings. 60 frames. Pra cima deles. E vem a França. Tocando bola a França. Não desiste. Bota pra área. Que isso. Fora de ritmo. Antônio e Griezmann. É uma finalização. 20 toques. Aproveitamento zero. Tocando bola. É tranquilidade. Tranquilidade. Eita, rapaz. Esse passe não pode acontecer, mas ainda consegui recuperar. Beleza. É uma bola perigosa. Faz a inversão. Bota pra área. Cheio de curva, rapaz. A tranquilidade de quem tá jogando com o Real Madrid, né, velho. Mesmo que jogando contra a França, né, cara. É muito, muito, muito craque aí. Uma seleção, né, velho. Não é jeito de ser uma seleção. E vem a França no contra-ataque. No velocidade. Difícil de segurar. E lá vem a França. Com rapidez. Tenta segurar a batola. Olha só, rapaz. Não tem que puxar a camisa. Não conseguiu. No gol! É! Na França! Le France, Le France. Rapaz. Errou de novo, velho. É. O bagulho ficou aí, ó. Pessoal, pessoal. Com o Benzema, velho. E eu tentei marcar o jogador lá. Cara, não segurei. Acho que até a camisa dele eu segurei, rapaz. Olha só. Não deu. O cara saiu liso, liso. Moleque, liso, velho. E aí... Artilheiro, atacante. Jogador perigoso. Tirou do meu goleiro, rapaz. Muito legal, né, cara? Isso aí é imaginável. Na década de 90, que a gente jogava o Chifa lá da vida, né? 97, 98, 99. Cara, tirou do goleiro, velho. Muito realismo. 3 a 2. E agora deu um clima de tensão, hein? Vamos lá. Marcelo já correu. Puxou lá em cima. Tenta jogar a bola pra área. Tem que dar um voleio ali. Putz meio aleatório. Tocando bola. Abre espaço. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Olha que bola bonita. Tocou. Botou pro meio. Que golaço. Que golaço. Quando o Bartola ativa o modo pro. É pra ele. O melhor jogador do mundo. Lucas Modric tira a onda. Tira a onda aí com a torcida. Galera, quando ativa uma Bartola Pro, aí é complicado, hein? É, rapaz. Vai pra cima. Muita categoria, muita qualidade nesse time. Tava 3 a 2. Agora 4 a 2. Já deu mais uma. Mais um respiro. Golaço, hein, cara? Golaço. Belo gol. É, né, galera? Melhor jogador do mundo aí, né? Acho que atual jogador do mundo. Muitas pessoas não consideram. Porque eu acho que o Fernando Ronaldo ainda foi melhor na sua temporada. Teve aí o Messi, enfim. Mas, indiscutivelmente, o Lucas Modric, né, cara? Tá numa fase absurda. O que ele fez com a seleção da Croácia, junto com os companheiros dele, chegar à final contra uma seleção tão forte na da França. E agora fica ligado. 4 a 2. O jogo volta a dois gols de diferença. Mas um jogo muito intenso, muito rápido. Tá adiantado. Tá adiantado. Jogo muito intenso, como eu disse. Lá e cá. Então a gente tem que lutar o máximo possível. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos botar o menino, o Vinícius Júnior, pra jogar. É, dois gols de diferença. Ele não tem muito jogo pela frente ainda. Mas acho que o time dá um pouco mais de gás aí pro time. Vou tirar o Lucas Vaz, que deu aquele passe do segundo gol fantástico. O Vinícius Júnior aqui não tá, né? Nem parecido, né? Talvez o FIFA 19. Acabou o 19 e 17. O Di acabou. Agora vai ser 2020, cara. Que loucura, velho. Como eu tô ficando velho. Meu Deus do céu. E vem a França aí. Chegando, batendo. Tava um pouco impedido. Ali o Griezmann que tá bolado. Não é o dia dele hoje, hein? Griezmann não é o dia dele. Bela partida de final de ano. Mais uma vez, consegui colocar um resultado mais elástico. 2x0. Dois gols de diferença, né? 4x2. Dois gols de diferença. 2x0. Ó, bola, 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 bola. É difícil chegar a bola por cima do Varane. O gol dele é muito alto. Que é titular no Real Madrid, obviamente. Mas na seleção ali eu deixei ele. E lá vem que ele sugiro. Faz o corte, Bartola. Bonito, bota a bola pra área. Cheio de efeito. Que golaço! Alabadri, Alabadri, velho. O que é esse? Que frase, brother. Quem fez o gol, adivinha? É, Karim Benzema vai levar a bola pra casa. Fiz o reto. Olha que corte maneiro, cara. Que corte maneiro. A bola cheia de curva. E o Benzema cheia de vontade de fazer gol na França. Mais um gol aí do craque francês. Forte. Cabeceia no canto. Agora é 5x2, hein? O Gunnard, falando, Bartola, é, final de ano. Vamos soltar a fera, hein? Vamos soltar a fera da jaula. 6x2 ali. 52 minutos jogados. Um 5x2. Uma partida de muitos gols, hein? Pra o nível dessa partida, hein? Cê é louco. E vem a França. Pra atirar, bateu pro gol. Caraca, velho. Ela bateu ali no morrinho, o artilheiro saiu, né? Por quê? Reparem vocês. Ó, ele colocou. Cara, muito legal ali. O Nath, o Montreal, ele foi na bola, mas ele jogou. Esse jogo de peito, tirou o braço pra não fazer pênalti. Isso é realismo, cara. São 10 finalizações da França, cara. Eles têm mais finalizações do que a gente. Isso por causa do primeiro tempo. Primeiro tempo, eles tiveram mais oportunidades. Falta aí do jogador francês em cima do Vinícius Júnior. Chegou entrando. O que faz, hein? Aquele Dibra ali que... Moleque sabe Dibra. É moleque do Dibra, hein, rapaz? O corte seco ali, cruzamento cheio de efeito. E o Benzema, executor. Bonito. Vamos lá, vamos tocando. Habilidade. Tá com o Tony Cross, que fez o primeiro gol aí. Vamos fazer aquele Dibri. Olha o Dibri. Marcelo pedalou. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Coloca lado. Colocado, colocado. Foi pra fora. Não é o pé dele, né, cara? Agora o Dibri. O Dibri foi bonito. Nossa. De brada, de pedalada ali. Depois passei direto. Toquei RBX, né? Pra dar aquela bola colocada. A gente fez tipo o primeiro gol do Tony Cross. O primeiro gol do jogo. Por um pequeno detalhe, a bola saiu. Não é o pé dele, melhor dizendo. Foi se descanhota, meu irmão. Uma bela do Dibri. Opa, o Dibri aí do Gerd Bale. Oh, deu lençol o Dibro bonito. E agora, né? Três gols de diferença no Santiago Bernabéu. Vamos, 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 vamos botar os moleques nisso pra jogar. Cuidado com a França. A França é perigosa. Já fez dois gols na partida. Vem pra cima. Casimir. Jogão de bola. Caraca, e não foi nada. Não foi nada. Foi na bola. Foi uma entrada um pouco agressiva, mas tudo bem. E vem a França tocando bola. Vem na habilidade. Aí, ó. Sobeu tranquilo. 70 jogados. Partida lá e cá. Mais um Dibri ali do Vinícius Júnior. Chegou o moleque liso. Montou cheio de habilidade. Agora o Marcelo tocando. Aí já não deu. Aí furou ali. Agora volta pra marcar que ficou um buraco. Ficou um buraco na lateral e direita. E vem a França. Que jogada bonita. Botou pra área. De voleio. Voleio. Que golaço. Que golaço da França, meu amigo. Que golaço, velho. Putz. Nossa. Ó, Oliver de Roo. Três gols no jogo. E agora empatou. Que jogo, velho. Esse atacante nesse jogo. Agora a jogada ali pela ponta direita. Escapou da falta. Pulou pelo meu zagueiro. Cruzaram pra área. Dois voleios. E é o jogo. Nível. Nível. Dos melhores do ano, né, cara. É, pode crer. Olha, ó. Três gols pra cada lado aí. Pro camisa 9. Com esses atacantes. E aí vai sair o Mbappé. Que não jogou tanto assim na partida. Vai dar espaço aí pro camisa. Vamos ver se a gente faz as últimas alterações. O jogo tá... Eles encostaram de novo, né. Três gols de diferença é uma boa vantagem. Dois gols contra a França não é uma boa vantagem. É uma seleção muito forte. Então pode acontecer muita coisa. Eu vou tirar o Toni Kroos, obviamente, aplaudido aí de pé pela torcida do Real Madrid. Olha aí. Aplaudi. Sabia que isso ia acontecer. Não tem como não acontecer. Botar o Isco, que é um jogador bom. Vamos fazer mais umas alterações ainda. Tem muita bola pra rolar. Muita coisa pra acontecer. Abre espaço. Tentei fazer um gol contra o gol. Uma jogada que funcionou durante o jogo, né. Toque rápido aí. Uma batida forte. Experimentei com o Casimiro. Segurei forte, chutei forte. O golinho se palmou pra o lado, como se deve. Uma boa brecha. Lembrou aquela do Roberto Carlos, que não tinha uma brecha dessa aí, meu irmão. Era uma rajada. Bola parada. A bola pra área. Segura firme, no Rio. Que jogo, hein, galera. 7 e meia no relógio. Uma partida épica. Um lindo jogo. Vamos tocando bola. Vamos abrindo espaço. Estão dando armar pro Gerd Bayer, lá na ponta direita. A França tocou a bola dominada. Tem um pouco de dificuldade pra armar o contra-ataque. Eu consigo me posicionar muito bem, mas quando toca rápido é complicado de marcar. A França forçou a barra e eu também forcei demais. A gente vai cagar. Olha a França jogando de novo. Aquela bola perigosa. A gente fizeram um gol assim. Eita, vem isso de uma furada. Moleque novo, moleque novo. Olha o Tô Cidade de Aplauge. Tá ganhando bem. É, rapaz. Fiz cinco gols, mas levei três. Olha o nível do jogo, hein. Vem a França. Tocando em velocidade. Tocando a abrir espaço. Chega a marcação. Fecha. Cortou a segura bem. Uma ótima partida. Um excelente jogo. Tentar abrir mais uma jogada. A velocidade pra... Grisborne. Botou pra o lado. Bota pra área. Bela jogada. Bateu o Casemiro. Agora de primeira. Isolada. Vamos botar o Marcos Ancensio no lugar do Gert Bale. Que jogou bem o Gert Bale. Não foi o craque, mas... Trabalhou bem. Nos aproximando do fim do jogo. Mas pra ser aí um jogo especial de Natal. Tá sendo um jogão de bola. Uma homenagem ao Clube Campeão Mundial de 2018. E a Seleção Campeã Mundial de 2018. A França tocando bola. Só acaba quando termina, Bartol. Que isso? Vamos pra cima. Cuidado. Tocando bola. Com renovação. Jogou muitos jogadores. Já entraram. Tocando bola. Trabalha em velocidade. O ataque muito rápido do Real Madrid. Lucas Modric. Olha que passe perfeito. Cara... Ele... Na hora que eu fui ajeitar o corpo. Dar o cruzamento. Ele entrou em pendimento. Olha só. Mas foi por muito pouco, galera. Esse é um passe daquele... Esse cara aqui. Ele deixou o jogador na cara do gol. Foi muito. Por milésimo, mano. Tu vê como é que... O nível do Lucas Modric. Que visão. Bartolata mentaliza, né? Bartolata mentaliza. Eles vão falar a verdade. Pra cima. Pra cima. Vamos ver. Acaba quando termina. Vem a França tocando bola. Abindo os passos. A gente vai marcando. Pra rápido. O time muito bem armado. Muito bem organizado. O posicionamento 100%. Aí já... Comecei a fazer graça demais. O professor Júnior aí. Pode complicar. Olha só como o Marcelo subiu. E aí fica aquele buraco. E a bola pra ar. Já se aproxima. Volta o Marcelo. Sobe demais. Sobe bem, né? Mas também pra voltar. Aí o Júnior de novo caiu. Ela caiu a Neymar, né? Cai. O carrinho ali bom. Contabilidade. Entramos nos tempos complementares aí. Segundo tempo. Vai terminar o jogo. Uma vitória do Real Madrid. Um belo jogo. Uma partida bonita. Belos gols. Belas jogadas. Nível lendário. Uma bela jogada. Olha lá que bola bonita. Pode ser o último jogo. Bota a bola pro Benício Júnior. Olha que tá sozinho. Tentei fazer gol pro moleque. Olha o brasileiro. Deu. E alto. A jogada foi bonita. Foi bom, ó. Peste de acabar o jogo. Quem vai levar a bola pra casa. Vai ser o Ezemar, né? Teres gols. Olha, mais um cruzamento de vôlei. Velho. Que golaço que ia ser isso aí. Não tem tempo mais nada. Acabou. Bom, galera. Me despeço de vocês. Deixo aí os melhores momentos. Muito obrigado pela presença. Um feliz Natal. Um ótimo ano novo. Se a gente não chegar a se ver. Eu acho que nem vou fazer um vídeo no final do ano pra vocês. Caso não consiga. Mesmo assim. Deixo aí o melhor pra vocês. Cara. Deus acima de tudo. Melhor tudo pra vocês. Que esse ano seja um ano abençoado. Que tudo, né? Seja, né? Fantástico. Gente, lute. Como lutou em 2018, 2017. Lutou em tantos anos. E que esse ano... Bonita. Belos gols. Belas jogadas. Nível lendário. Uma bela jogada. Olha lá que bola bonita. Pode ser o último jogo. Bota a bola pro Benício Junior. Olha que tá sozinho. Tentei fazer gol pro moleque. O brasileiro. Deu. Ria alto. A jogada foi bonita. Foi bom, ó. Peste de acabar o jogo. Quem vai levar a bola pra casa vai ser o Eze Maia. Três gols. Olha, mais um cruzamento de voleio. Velho. Que braço que ia ser isso aí. Não tem tempo mais de nada. Acabou. Bom, galera. Me despeço de vocês. Deixo aí os melhores momentos. Muito obrigado pela presença. Um feliz Natal. Um ótimo ano novo. Se a gente não chegar a se ver. Eu acho que ainda vou fazer um vídeo no final do ano pra vocês. Caso não consiga. Mesmo assim, deixo aí o melhor pra vocês. Cara, Deus acima de tudo. Melhor tudo pra vocês. Que esse ano seja um ano abençoado. Que tudo, né, seja fantástico. A gente lute, como lutou em 2018, 2017, lutou em tantos anos. E que esse ano a gente seja um ano de colher frutos. E de não abaixar a cabeça. Nunca desistir, né. A gente sempre fazer o melhor pra essa figura lá. Que seja um ano de conquista pra todos nós. Né, em nome de vitória. Valeu. Até o próximo. Eu. Eu. Tchau. 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 E é um gol, não há dúvida sobre isso. Oh, ele tem um caminho para o final, eu não sei se ele pode terminar. E ele tenta encontrar o keeper.